Com o prêmio estimado em 200 milhões de reais, muitas pessoas já estão apostando na Mega da Virada. Lembrando que o prêmio não acumula e é isso que tem atraído cada vez mais brasileiros para o sorteio que acontece no dia 31 de dezembro. O senhor já jogou na Mega da Virada? Já. Joga todo ano? Todo ano. Estás com esperança de ganhar? Quem que não joga para não ter esperança? Se o senhor ganhar, o que o senhor vai fazer com todo esse dinheiro? Ajudar minha família e pensar no que vou fazer. O senhor costuma apostar na Mega da Virada nesta época do ano? Todos os anos eu aposto. Eu já apostei já. Você já apostou? Já. Está com esperança de ganhar? Rapaz, a vontade é no corpo todo. Eu não sei se eu ganho. A vontade é no corpo todo? É. Se o senhor ganhar, o que o senhor vai fazer com todo esse dinheiro? Rapaz, a primeira reação minha é andar no mundo. Conhecer o mundo, porque eu nunca conheci. A senhora apostou na Mega da Virada? Sim. Querendo ganhar, né? Porque a coisa mais que eu tinha vontade era de ser milionária. Sabe por quê? Porque a gente sempre tem que aventurar, né? Tem coisa melhor que é ganhar. Se andando, não ganha nem um presente de Natal, nem nada. Também foi um prejuízo, porque o invasor invadiu a minha casa. Invadiu a sua casa? Foi, filha. E como foi isso? Eu estava no Pará, quando eu pensei que não, o telefone tocou. Se minha filha vem ligeiro que invadiram a tua casa. Quando eu cheguei, minha irmã, olha o medo que eu passei. Passei um medo tão grande que eu pensei que ia morrer do coração nesse dia. Qual era a cara que eu ia chegar lá vendo aqueles invasores dentro de casa? Quando eu cheguei lá, filha. Não foi eu não, foi o comando de Deus, porque eu mesma não tinha aquela coragem não. Cheguei lá, estava lá de boa. Aí a porta estava encostada, empurrei duas vezes. Quando eu empurrei, eu disse, será que é eu? Aí a mulher botou a cara e disse assim, ei, qual é o motivo que vocês estão nessa casa? Essa casa é minha, eu quero ela agora. Aí eu fui crescendo a voz, fui crescendo. Eu quero ela agora e ela disse assim, ah, mas eu não posso sair. Ele disse, pode. Sai agora mesmo, sai logo. Aí um pouco lá se vinha um homem, um homem todo tatuado. Eu disse, ai meu Deus, e agora o que eu digo? Aí eu falei, eu disse, não rapaz, vem aqui porque essa casa é minha e eu preciso dela. Aí ele disse assim, você é a dona dela mesmo que sou, pois eu vou sair. Saí, levou minhas coisas e tudo, mas eu não fui atrás. O importante é que eu peguei minha casa de volta. E agora eu estou feliz, né? Graças a Deus. E não vou desejar mal para ele, não. Eu desejei um feliz Natal para ele, que ele seja bem feliz, né? Que aquilo que eu queria eu consegui. Graças a Deus. E se a senhora ganhar na mega da virada, a senhora consegue recuperar-se desse susto? Consigo. Consigo, sabe por quê? Porque agora eu acreditei que sou corajosa. Acreditei, né? Porque eu achava que eu não ia ter essa coragem. Mas agora eu acreditei que sou corajosa. E com o dinheiro fica mais corajosa ainda. Com o dinheiro eu vou sair espalhando. Eu tomo, vou caçar ele lá onde ele estiver, vou dar uma casa para ele. Para não invadir mais nem outra, né? O senhor apostou na mega da virada? Sim. Bom, essa é a esperança de todo mundo que aposta, né? Agora se vinha para mim, seja bem-vindo, né?